A campanha para arrecadar alimentos foi realizada por uma rede de lojas com filiais nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul presente também com duas lojas em Pato Branco A divulgação foi no site da empresa em toda a sua área de abrangência As doações foram voluntárias Quem pôde contribuir levou seu donativo no ponto de coleta e todo o montante foi entregue na Secretaria de Assistência Social de Pato Branco A Prefeitura, a Ação Social, eles têm um mapeamento das famílias que realmente precisam Então nesse momento a gente não gostaria de errar com essas doações Atingir realmente o público que está precisando Então as pessoas, a gente achou conveniente acionar a ANE, acionar a Assistência Social que vão saber direcionar esses alimentos e atender as pessoas que realmente estão precisando E estamos contribuindo aí É um momento difícil que a empresa está passando, que todos estão passando E a Quero Quero, como já disse o slogan, fazer parte da sua vida é tudo para a gente A gente não poderia ficar de fora de ajudar quem mais precisa E com certeza vai ajudar muita gente A Secretaria atende diversas famílias Na realidade, já são há algum tempo assistidas Essas 95 cestas que chegaram serão destinadas a este grupo Nós temos o cadastro das famílias mais vulneráveis aqui do município Nós temos hoje uma rede toda integrada Um sistema onde todos os serviços se conversam E nós temos então esse registro As famílias que necessitam, elas assinam um requerimento De solicitação desse benefício eventual, benefício de gêneros alimentícios E nós na sequência realizamos aí toda uma análise Através das profissionais da área de assistência social E fazemos a entrega de casa em casa Para averiguarmos realmente as necessidades Neste momento de pandemia, a pasta assistencial também passou a atender outros grupos Houve um aumento significativo aí das necessidades, das procuras E nós passamos aí essa média que nós atendíamos até então O município adquiriu sim um quantitativo de alimentos Porém, nós necessitamos sempre da ajuda da sociedade Para que nós possamos ampliar esse atendimento E foi o que aconteceu Nós atendemos também a área rural Atendemos os profissionais, os autônomos Que até então estão sem uma renda fixa E também, né, os imigrantes Nós atendemos aí muitas pessoas que até então não necessitavam dos nossos serviços Nós atendemos aí Nós atendemos aí